Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Sky Under the Giants. Jovem do Playstation 3, estou jogando em português pra vocês aí. Então vamos aí deixar o gostei, deixar o joinha, deixar o like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito e vamos seguir em frente. É aqui que vamos encontrar o oráculo. Se é que você acredita nessa coisa. Pronto pra descer? Estou pronto! Excelente! Não posso esperar para encontrar esse oráculo. Tenho certeza que ele já ouviu falar muito sobre mim. Capítulo 12. Montanha molequim, né cara? Montanha dos molequim, véi. É barato, é louco! Ah, que bom que chegaram! Sim, sim, deve ser ótimo pra você receber o melhor piloto das Skylands e sua equipe. É a nossa vila! Foi dominada por vilões! Isso tem sido uma ocorrência comum. Enfim, estamos aqui para encontrar alguém chamado o oráculo. Sabe por onde ele anda? Sinto muito. Mal consigo pensar agora. Não com todos esses pilões soltos por aí. Mas talvez se nos ajudarem. Já sei. Eu te ajudo, você me ajuda, né? As lindas do elemento fogo são mais fortes nesta zona. Pedra! Vamos ver aqui. Empurra pra cá. Empurra um azinho aqui. Vamos ver aqui. Oh, que legal, hein, cara? Ganhei um negócio. Roda, melhora Tron. Encontra. Vamos lá, Turex. Sim. O barato é louco. Encaixa ali. Isso. Cadê os vilões que vocês falaram? Me falaram que ia ter vilões, cara. Achei. Não. Esse aqui grande é ruim pra enfrentar todos esses, cara. Ele toma muito dano. Somente latir dos mordidos. Bom, tem uma pedaço de pizza ali, pelo menos. Tsurika, escuto. É uma pizza pra você e eu. Para de explodir. Para de explodir. Granadeus. Toma na cabeça. Venha, pequenininhos. Venham, pequenininhos. Tá fazendo assim, cara. Sou dinossauro e eu sou gigantesco. Ó, o pessoal tá gostando, viu? Vamos trocar de personagem. Eu invoco. Dragãozinho. Estou com tudo. Estou com tudo. E eu fiz uma melhora nele. Agora eu tenho tiro triplo. Vamos lá pro alto. Olha só que bonito. Sai daqui. Esses caras do machado são muito apelões, velho. Este dragão não pode ser derrotado. Não pode? Você já tá com 198 de vida, Spyro. Não fala muito não, hein? Ai, Jesus. Deixa eu empurrar pra lá. Não dá pra empurrar ali? Talvez tem que ser essa. Hum, acho que eu lasquei tudo, cara. Ah, baixou o negócio aqui. Era facinho. Era só passar pra cá. Dade buenas. Vamos descer. O que foi, meu amigo? Qual é o problema, rapaz? Conta pra mim. O que que tá acontecendo? Ah, rapaz. Acho que desenterramos algo aqui que não queria ser desenterrado. Porque agora está cheio de clientes assustadores. Mas ei, se quiser enfrentar isso, também há um chapéu bem poderoso lá. Ah, mas é escalandres do elemento morto-vivo, né? Então a gente não precisa ir pra lá. A gente precisa ir pro canto, eu acho. Acho que é por aqui, no meio de todas essas coisas assustadoras e perigosas. Yay! Meu Deus, que isso? Nojento mocoso. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Olha os safadinhos querendo me atacar aqui, velho. Safaduxos. Vem, granadeiro. Jumps eliminados. A melancia. A melancia é excelente, cara. Ah! Nunca desista. Nunca desistirei. Entrando na caverna. A chave tá lá. Ah, mas eu não preciso fazer o que você quer. Ah, eu não preciso. Tem uma chave ali pra abrir a porta da bomba. Mas como eu tenho um Scandar Giant, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Erra! Me... Não! Fuja! Precisamos de ajuda! Perceba um cofre na cabeça. Vai, 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 vai. Ai, dois bichos. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Morri. Não deixa. Dei muito dano, cara. Caraca, tá muito tenso isso, velho. Falei? Tava muito tenso. Não, agora não tem nem mais o que escolher, cara. É quem conseguiu vencer. Ele quase conseguiu, coitadinho, cara. Quase foi. É uma bomba aqui comigo. Vai, peixe. Vai, peixe. Vai, feixe. Tô, feixe. Tô, feixe. 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 Como é que é peixe? É fiche. Como é que é bola? É bom. Como é que é gato? É gato. Gato é gato, né? Não, tem tradução. Gato é gato em todos os idiomas do mundo, né? Exatamente. Gato em inglês é gato. Em espanhol é gato. Em italiano é gato. Em alemão é gato. Tudo gato. Caraca. Que desgrama isso aí, velho. Eu não quero saber de baú. Quero ir embora. Estou apanhando demais, já. Vai. Espera. Famoso bate e fica. Bate e fica. Agora o que nós precisamos... Eu não posso mexer nessas, né? Tá. Eu consigo pular aqui. Vamos empurrar aqui. Pula pra cá. Beleza. Beleza. Nós vamos empurrar pros lados aqui. Ah, pra empurrar sim, ó. Fazer um caminhozinho. É, dança do diminutivo. Enche, voador. Uh! Oh, que legal aí, cara. Temos um caminho pra cá também. Tem um negócio ali pra pegar. Hum, mas eu não sei como fazer isso. Tá bom. Então eu não pego também. Não tem problema. Seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Raccoonamatata Não, 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 não Não a sua diversão A diversão do Skylander Agora veremos Como você se sairá Na minha arena de diversão Para todos Menos para você Só mandar Um, dois, três, quatro Quatro, três, dois, um De mães adoram arenas, né? Arena Arena Uai, 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 uai Uai, 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 uai Na cara C �ia E mais É os giramachado Eles são fortes Bem, acho que qualquer um pode ter sorte Uma vez Mas duas vezes Eu quero só ver isso Mas não queria ver agora Cara, você manda aí E os caras me libertam Ah, vai começar a girar coisas ao redor da arena Beleza Vamos lá, tá muito bem, tá muito bem Enfrenta os mais fracos primeiro Ele é muito forte, né, cara? Esse meu carinha aqui é muito poderoso Muito poderoso Prepara pra esmagar Nossa, tomei um tapa só Ah, teve sorte duas vezes Mas está claro que é aqui que sua sorte vai acabar Certo? Vai acabar nada Comidinhas É um fomilão, né, cara? Foi na pontinha do jogo ali Próximo Ah, aí os caras lançaram chamas, né? Aí, eu aumentei o nível Nível 9 Pega ele Pega ele Agora é perigoso Meu alcance é bem maior que o seu Ah, teve sorte Perdi a conta Enfim Não importa Porque agora Você tem que enfrentar o grandão Eu Cuidado, cara É isso Agora está enrola Covarde Eu achei que ele ia lutar Mesmo que ia ser incrível Toma Toma Vamos acertar os caras chatos primeiro Ah, não O maior pesadelo As Beyblade com o chapéu Difícil acreditar que estávamos com medo daquele cara Conseguiu, Skylander Mandou aqueles ciclofes esquisitos pra longe Não sei como poderíamos pagá-lo um dia Ah, espere Sei sim Seu amigo disse que estava procurando pelo oráculo Engraçado Não é apenas um boato Ele é real E posso ajudar você a encontrar Maneiro Libertador dos molequins Nossa, é muita zoeira, né, cara, esse nome Libertador dos molequins Navio do Capitão Flynn Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Então, muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui Até mais e... Fui!